O Mosaico tem uma faixa, um momento muito especial na minha vida, né? Um documentário que traz uma parte, talvez uma das partes mais importantes da minha vida, que foi a lesão mais grave que eu tive aos 34 anos, quando eu jogava no Flamengo, a recuperação dessa lesão de forma extraordinária e a recompensa da glória eterna, né? 38 anos depois, campeão da Libertadores ali com o Flamengo, jogando, depois dessa recuperação milagrosa. E ali no Mosaico eu trago os detalhes do que eu sou realmente e do que me fez alcançar esse extraordinário. Então tá acessível a todos no YouTube, né? Escrevendo ali Mosaico, Diego Riba, as pessoas podem acessar. E eu fico muito feliz com tudo aquilo. Foi um investimento meu de tempo, financeiro, tudo pra que aquilo se tornasse uma realidade. Fiz questão de deixar disponível no YouTube pra quem quiser, porque a ideia é que as pessoas possam acessar, entender como foi pra mim, e que se foi possível pra mim naquela situação que eu fui dado como derrotado definitivamente pra maioria das pessoas, se foi possível pra mim, é possível pra elas também. Então eu tenho um carinho muito grande por esse documentário. Duas coisas me chamaram a atenção no documentário, tá? Três. A primeira é que eu me emocionei, de verdade. A segunda, que quando você sofre a lesão, e você tá no chão, a primeira coisa que você pensa é na tua família. De você não ser escandaloso, ou você externar a dor que você tava sentindo, porque você tinha preocupação com o que os teus filhos e a tua esposa pensariam, nossa, é muito mais grave até do que é. E era grave. Sim. Mas você naquele momento, quantos mil torcedores tinham ali no estádio? E você tava preocupado com... Isso é instinto de liderança, né? É, eu acredito que sim. Nem eu imaginava que eu tinha essa força, né? E quando vem essas situações, a gente entende, porque eu já sabia que eu tinha quebrado a perna, a sensação é assim, é inconfundível do osso quebrando, né? E uma pressão muito forte ali na perna, só que quando eu caí eu pensei, tinha milhares de torcedores ali presentes, e milhões acompanhando pela televisão, era um jogo muito importante de libertadores, mas eu pensei logo na minha esposa, nos meus filhos, que estariam certamente assistindo, e não passar um desespero pra eles. Mas quando o doutor veio, eu já falei, doutor, eu quebrei a perna, eu só quero saber se é exposta ou não, né? A fratura exposta quando o osso sai, assim, é uma cena terrível e muito perigosa também, por causa de contaminação e tudo isso. E o doutor falou, não, não é exposta, e ali nós fomos vestiário. Então, essa preocupação de pensar na reação daqueles que a gente ama é algo que tem um poder muito grande, porque fez com que eu me controlasse ali naquele momento e resolvesse as coisas de forma mais consciente.